Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje pessoal, olha só onde a gente tá para gravar mais um vídeo para vocês. Praia do Estaleiro, aqui na região da Interpraias de Balneário Camboriú. Uma das praias de balneário que tem aqui a bandeira azul, que é uma certificação aí internacional só para as praias mais bonitas e mais limpas e mais preservadas do mundo, tá? Vamos lá para vocês entenderem esse vídeo aqui. Muitas pessoas me falam aí, me questionam sobre a qualidade da água das praias de Balneário Camboriú. E a gente sabe aí, não é novidade para ninguém, que a água da praia central lá de Balneário, lá no centro, ela é sim um pouco poluída, tá? Dependendo da época do ano, é sim poluída, porque a gente ainda tem algumas, alguns rios, né? Jogando, infelizmente, esgoto no mar, que automaticamente vai parar na praia central. Só que as pessoas pensam, algumas pessoas aí que não conhecem a cidade pensam que Balneário Camboriú é feita só da praia central. E não é, pessoal. Balneário tem mais de 10 praias no total. E uma delas é essa praia aqui, que é a Praia do Estaleiro, que é uma das praias aí mais bonitas, com a melhor qualidade da água do Brasil, tá? E hoje eu tava filmando aqui e falei, vi que a água do mar tava bem bonita, né? O dia em si tá bem bonito, vocês podem ver que tá sol. E daí eu falei, por que não fazer umas imagens aqui de drone pra mostrar pro pessoal que a praia é sim limpa, bonita com a água limpa, enfim, água própria pra banho. Então assim, fora a praia central, a gente já tem várias outras praias aqui em Balneário que são sim bonitas, preservadas, com a água própria pra banho o ano todo, tá? Então hoje eu vou mostrar pra vocês a praia do estaleiro, tá? Vocês podem ver, então, como eu disse, né? Ela tem a certificação da bandeira azul. Se a gente for... Se vocês forem pesquisar, né? Na internet aqui, ó, a bandeira azul, ela contempla um selo ambiental aqui, ó, concedido a praias que cumprem critérios relacionados à água de banho, educação ambiental, segurança e gestão ambiental. Então ali, o selo garante que você e sua família visitem um ambiente limpo, seguro, com qualidade de água, de serviços e de infraestrutura. Dessa maneira, buscamos compatibilizar a preservação de ecossistemas, educação ambiental e turismo sustentável. A bandeira azul é concedida pela FEE, Fundação From Evermountain Education, né? A Organização Não-Governamental Internacional pelo Instituto Ambientes em Rede no Brasil. Então, como eu falei pra vocês ali, ó, é uma certificação internacional. A certificação é concedida cada temporada de verão e a licença é válida, geralmente por um ano, né? Caso não sejam cumpridos os critérios responsáveis, a bandeira é retirada, tá? O intuito... O Instituto Ambientes em Rede monitora os locais com bandeira azul. Enfim, daí aqui tem várias outras questões aí que eles estão falando, ali até tem um contato deles, o site... Aqui tem a questão dos bombeiros, né? Bandeiras, da questão se o mar tá bravo ou não, tá? Bandeira vermelha, bandeira verde, amarela, enfim... Questão ali também da onde tem os serviços aqui, banheiros, lixeiras, restaurantes... Aqui tem uma análise da água, ó, então... vocês podem ver que as últimas análises ali, olha lá, a última foi feita no mês 2, né? Porque claro que fora da temporada geralmente não é feito, mas vocês podem ver que todas as análises ali, ó, estão verdinhas, quer dizer que estão próprias pra banho, tá, pessoal? Enfim... Essa aqui, pessoal, é só uma das praias que eu quero exemplificar pra vocês que tem a condição própria pra banho em Balneário Camboriú durante o ano todo, com água, com água limpa, segurança, infraestrutura... Então, assim, Balneário, pessoal, não é só a Praia Central. A Praia Central tem seus problemas? Tem, claro que tem, né? Toda praia tem problema, toda cidade tem problema, afinal de contas a gente vive no Brasil, não vive lá na Suíça, que é tudo mil maravilhas, digamos assim, que não tem problema. Então, sim, toda cidade tem problema, Balneário não é diferente, porém, o que eu quero dizer pra vocês, você pode vir pra cá e não precisa ficar tomando banho lá na Praia Central, se a água tiver suja. Vem aqui pra Praia do Estaleiro, Praia do Estaleirinho, Praia do Pinho, Praia de Laranjeiras, Praia de Taquaras, Praia de Taquarinhas, entre outras aí, que são praias com a qualidade da água espetacular, tá, pessoal? Então, enfim, vou finalizar esse vídeo por aqui e agora eu vou deixar umas imagens de drone aqui pra vocês, comprovando que a água aqui é espetacular. Não vou fazer edição nenhuma, tá, pessoal? As imagens são exatamente como vocês vão ver aí, tá? Vou soltar o drone, curtam aí umas imagens aqui, ó, desse paraíso que é a Praia do Estaleiro, tá? Olha só, hoje um dia espetacular, né, de outono, tá, pessoal? Tá mais ou menos aí em torno de uns 22 graus, ó, aqui até tem outra placa, ó, bandeira azul, mais ou menos em torno de uns 22 graus. Não tem muita gente na praia, né, porque tá friozinho também, pela questão da pandemia, não tem tido muito movimento aqui na cidade ultimamente. Então, olha só, vou deixar as imagens de drone agora, aproveitem e coloquem o seu comentário aí, se você conhece a praia, se você já fez, se você quer vir, se você realmente acha que a água aqui é limpa, ou se não é, enfim, deixe sua opinião aí nos comentários, não esquece também de deixar o like pra gente, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal aí, se não for inscrito, pra ajudar o canal a continuar crescendo. Beleza? Fiquem com o vídeo aí, valeu e até a próxima aí, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!